Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero iniciar o meu pronunciamento destacando que estou encaminhando ao Museu do Senado Federal, como doação, os anexos com selos comemorativos cunhados pela empresa brasileira de correios e telégrafos, em homenagem, Sr. Presidente, aos 55 anos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Então, nós temos aqui o lançamento de dois selos que representam o Instituto Nacional ao longo desses 55 anos de existência na nossa querida Amazônia. Mas, Sr. Presidente, eu quero também, dentro do contexto da nossa região, ressaltar um documento que recebi e que foi muito divulgado na 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que ocorreu recentemente, agora no mês de maio. O documento é Ciência, Tecnologia e Inovação para a Amazônia. É um documento do Ministério de Ciência e Tecnologia. O que temos aqui, Sr. Presidente, em relação a este documento? Passo a utilizá-lo, abrindo aspas, Ciência, Tecnologia e Inovação para a Amazônia. A Amazônia é a maior reserva florestal e hidrológica do mundo. São mais de 6 milhões de quilômetros quadrados distribuídos por Brasil, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. A maior parte dela está no Brasil e representa cerca de 50% da área do país. É uma região de baixa densidade demográfica e também uma das poucas reservas do planeta onde vivem ainda povos primitivos. Seu patrimônio natural é constituído da maior biodiversidade. Nos últimos tempos, a humanidade também percebeu que a preservação desta floresta tem grande importância para a mitigação dos efeitos do aquecimento global. Por todas essas razões, a sociedade e os países amazônicos têm um enorme desafio de preservar e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento da Amazônia, construindo um modelo que leve ao aproveitamento da riqueza natural em benefício, senhor presidente, da sociedade.